Música Vou ver sua cabeça nesse momento E peça pra Deus Pra responder ao seu coração Uma necessidade que você tem Senhor, fala ao nosso coração Coloca a tua glória sobre nós nessa manhã Responde a necessidade de cada vida aqui Em nome de Jesus, amém Nós vivemos batalhas a todo instante, sim ou não? Algumas a gente procura A gente procura Como assim, pastor? Procura? Você decide que você quer empreender alguma coisa Que você quer montar um negócio É uma batalha que você procurou Você decidiu Há batalhas que a gente prevê Como assim? Ah, você prevê que vai ter uma situação de crise na sua empresa Que alguém pode ser mandado embora Que as vendas que você faz Você ganha comissão Vão diminuir Porque o mercado mudou alguma coisa Uma concorrência está muito forte Tem coisas, batalhas Que a gente consegue prever Mas existem batalhas Que são inesperadas Quando a gente procura Teoricamente a gente se prepara Quando a gente prevê Teoricamente A gente tem algum tipo de preparo Mas quando é inesperada Nem sempre A gente está preparado As batalhas às vezes São na casa da gente Na família Às vezes No bolso da gente Nas finanças Às vezes A batalha acontece Na empresa da gente Às vezes A batalha acontece Dentro da gente São muitas batalhas E eu queria perguntar Quem aqui Não está enfrentando Uma batalha? Você que respondeu Que não está Deixa eu te perguntar Mais uma coisa Você está vivo? Porque é muito difícil Que alguém Que tem um nível De maturidade Um nível De consciência Da vida Não estou falando De uma criança Que mesmo ela Tem suas batalhas Às vezes A forma de ser aceita Na escola Às vezes A forma como A professora Trata essa criança São muitas batalhas Mas não há nenhuma pessoa Com um nível De maturidade Que não perceba Que na sua vida Existem batalhas Agora Deixa eu te perguntar Uma coisa Você está preparado Para o inesperado? Pastor Você é inesperado Como é que eu vou estar preparado? Sim Você pode estar preparado Temos a mania De justificar Eu estou abatido Porque eu não esperava isso Eu não esperava Esse problema Na minha família Eu não esperava Esse problema financeiro Eu não esperava Esse problema Nas minhas coisas Profissionais Eu não esperava Esse problema Na faculdade Eu não esperava Eu não esperava Eu não esperava Deixa eu te falar Não esperar Não significa Que avisos Não foram dados Tem muita coisa Que a gente não espera Porque a gente Não quer esperar Porque aviso Foi dado Pastor De repente A minha mulher Falou que não me ame a mais Pô De repente Ela é maluca Bateu com a cabeça Eu te amo Pô Não te amo Será que é assim mesmo? Pastor De repente As minhas finanças Ficaram desgovernadas De repente Você olhava O que você gastava E o que você ganhava Todo mês E você via Certinho Que você conseguia Pagar tudo E ainda sobrava O que era que é Aí de repente No mês seguinte Você ficou com uma dívida Que o seu salário Não paga É isso mesmo? A gente precisa Ter mais consciência De que Avisos são dados Segunda coisa Não esperar Não significa Que não seja normal O inesperado acontecer Você não espera Mas é normal O inesperado na vida Por quê? Porque um acidente Ninguém está esperando Sim ou não? Pessoal de Brumadinho Eles estão dentro de casa Eles estão planejando O futuro De repente Vem um Uma onda de lama Por cima deles Uma empresa quebrar Acontece Um assalto Acontece Uma pessoa Que a gente ama Se deixar levar Por uma Por uma coisa errada E ferir a gente Acontece Um amigo Que a gente gostava muito Parar de procurar a gente Sumir Porque fez outras amizades Acontece Uma enfermidade Acontece Pegar chikungunya Acontece Planejar errado O pagamento Das prestações Do apartamento Que você está comprando E depois você vê Que você não tem fôlego Para pagar aquelas intermediárias Você comprou na emoção Você tinha condição De pagar As parcelas Mas você não tinha dinheiro Para pagar a intermediária E agora você está correndo O risco de perder o seu imóvel Acontece Então gente Nós precisamos Aprender Que o inesperado Faz parte da vida E aí vem o meu tema O inesperado Não pode Te abater Se puder descer um pouquinho Só desce um pouquinho Porque Em cima está meio coberto ali Pelo Pelo aparelho O inesperado Não pode Porque muita gente Quando chega o inesperado Ele se entrega Com a desculpa Eu não esperava Então eu não me culpo Então Eu não tenho A quem culpar A culpa é de Deus Então Porque o inesperado Chegou E então Eu tenho direito De me abater E não superar isso E é por conta Dessa situação Que envolve Tanta gente Que eu escolhi O texto de hoje Primeira Crônicas 14 Por quê? Porque o rei Davi Ele agora Finalmente Sucede Saúl E é consagrado Rei de Israel Ele agora É o rei E acontece Uma coisa Que para ele É uma grande prova De que ele é o rei É que os governos Ao redor de Israel Reconhecem Que ele é o rei Irão Rei de Tiro Manda para ele Toras e madeira Manda para ele É Profissionais Para edificar um palácio Para ele Ele agora Começa a ser Reverenciado Você lembra Quando veio aqui Um O presidente Do congresso Lá da Venezuela Ele vem aqui Em busca de Reconhecimento Internacional Para ele poder Assumir a presidência E fazer o trâmite Na Venezuela Isso é importante Se ninguém De fora Reconhece Que você É o líder De dentro Suas relações Internacionais Estão prejudicadas Você não pode O presidente Bolsonaro Foi lá Para o Japão Lá Ele assinou Um monte de acordo Aí já imaginou Todo mundo Falar assim Não, mas Assinatura dele Não vale não Não vale Não vale Ele é reconhecido Como presidente Davi tomou Para nascido Mais mulheres E gerou Mais filhos Ele estava tão feliz Que ele começou A fazer filhos Eita felicidade Estava tão feliz Pegou mais mulheres E foi fazendo Mais filhos E botou esse Bando de nome De filho bonito Que você viu aí Né Alguns desses nomes Você já catalogou Para no futuro Utilizar Agora Quando ele está Todo feliz Fazendo filho Quando ele está Lá comemorando E começando A planejar O palácio dele Aconteceu uma coisa Que não foi legal O que foi? Os filhos teus Um Um exército Sanguinário E forte Um povo Truculento Disse assim Não vai assumir Esse reino não Nós não Reconhecemos ele Como o rei de Israel Nós vamos acabar Com a carreira dele Já no começo Ele não vai se criar E diz o texto Que o exército Filisteu Veio Total Contra Jerusalém Contra Davi Gente Eles não mandaram Um grupo do exército Não Eles pegaram O exército inteiro Veja Que vontade De destruir O sonho De quem está em paz Veja Que vontade Ele está no meio De aplauso De presente Agora Ele está no desafio Ele está na bonança Agora ele está na ameaça O inesperado Chegou Alguém fala para ele Davi Tenho notícias para você O que é? Mais algum rei Mandou presentes para mim? Mais alguém Mandou uma Contecoração para mim? Não Davi É que os filisteus Estão vindo com todo O exército Para arrebentar E acabar com você O inesperado Chegou Davi ainda Não tinha um exército Tão bem organizado Davi não tinha ainda Organizado Todo o seu reino Ele acabou de sumir Mas diz o texto Que ele não se desesperou Ele consultou a Deus Falou Senhor Já estou indo Para a frente de batalha Peguei todo mundo Que eu podia E já estamos indo Em direção aos filisteus Nós vamos encontrar Com eles no meio do caminho Agora eu queria Te fazer uma pergunta Eu devo lutar? Eu vou vencer? O que o senhor acha? Eu tenho chance O senhor vai comigo? E Deus falou assim Vai, vai meu filho Vai que o filisteu Vai se arrepender De ter nascido E Davi foi E empreendeu Uma grande vitória Contra os filisteus Os filisteus recuaram Recuaram E aí você pensa E foram embora? Não Recuaram Se fortaleceram Se organizaram Defendiram estratégias E voltaram Você vê que o inesperado Às vezes é insistente O inesperado Às vezes Ele é feito Assim Com um ar realmente De perseverança Mas às vezes A gente Para fazer as coisas Boas e certas Para cuidar Da nossa família Para buscar a Deus Para fazer a obra de Deus A gente não tem A mesma perseverança Eles agora Estão Determinados Vamos de novo E aí Davi fez o que? Consultou A Deus Diz o texto Que ele consultou A Deus de novo E Deus falou Davi Eles vão se arrepender De novo Do dia que nasceram E os filisteus Vêm E Davi tem uma vitória Esmacadora Quando acaba Aquela vitória Contra um exército Que é campeão De luta É os Estados Unidos Da época É um Um reino Que é forjado Em guerra E que tem Gente preparada E que tem armas De alto nível Quando Davi Ganha duas vezes Seguida deles Dois a zero Ah meu amigo No mundo inteiro Olha o que Deus Permitiu a Davi Diz assim Versículo 17 Assim A fama de Davi Espalhou-se Por todas as terras E o Senhor fez com que Todas as nações O temessem O inesperado Chegou Porque Davi Estava sendo homenageado Estava feliz O inesperado Chegou Ele tem que agora Lutar Sangrar Suar Mas depois que o inesperado Foi vencido Foi vencido Davi Passa a ter O reconhecimento De todas As nações Da terra Se tinha alguém Pensando em ir contra Davi Se tinha alguém Pensando Vou aproveitar Que está começando O governo Desestabilizar Arrebentar com ele Desistiu Eu estou aqui Em nome de Jesus Hoje Eu estou aqui Em nome do nosso Deus Hoje Para te dizer Que o inesperado Faz parte das nossas vidas Mas que ninguém aqui Pode se abater Eu estou aqui Para te dizer Que Deus Quer te dar um recado Hoje Não se abata Com o inesperado Não se abata Com as aflições Não se abata Com essa situação Não se abata Com essa dor Passou Mas já tem dois Três anos A minha dor A minha aflição Não se abata O inesperado Chegou Até aí Há dois Três anos Tentando Truco lentamente Insistindo Acabar com você Mas Deus Está mandando Te dizer Não se abata Porque é na tua fé Que Deus Vai se revelar Não no teu tempo Porque Ele está te tratando Mas no tempo dele Porque Ele tem um projeto Para você Não se abata Não se abata O inesperado Chegou Não se abata Creia Pastor O inesperado Não vai te abater Meu irmão Quando? O inesperado Não vai te abater Se você estiver Onde deve estar Se você estiver Onde deve estar Queridos No versículo 2 Nós demos algo Impressionante Diz assim O versículo 2 Então Davi Então Davi Teve certeza De que o Senhor O confirmara Como o rei De Israel Ele falou Estou no lugar certo Irão mandou os presentes Para mim Para fazer meu palácio Eu vou fazer o palácio Eu não estou no lugar errado Eu estou onde Deus Me colocou As nações Começam a me reconhecer Eu estou dentro De um plano de Deus A minha pergunta Para você hoje é Você está onde Deus Quer que você esteja? Então não se abata Com o inesperado Não se abata Davi ao receber Os presentes De Irão Rei de Tiro Para a construção Do palácio Percebeu Que ele era o rei Que Deus decidira E se Deus o colocou ali Ele está enfrentando Problemas ali Mas ele vai ter A vitória ali Deus deve ter Um motivo Para ele estar ali E se Deus o colocou ali Deus não vai abandonar Se você está Onde você deveria estar Não tem como Deus te abandonar Deus nunca abandona Alguém que está No lugar certo Quando o Jonas Estava na barriga do peixe Parecia que ele estava No lugar errado Não Ele estava no centro De tratamento De três dias Ele estava no Vida vitoriosa De Deus Três dias Seja sábado e domingo Ele estava lá No vida vitoriosa Ali ele teve Cura interior Tratamento Enchimento do espírito Aí ele sai dali Vomitado Vai lá para a cidade Que Deus mandou Nínive E mesmo que ele não Tivesse 100% curado Que no final de semana É pouco Ele vai lá E ele tem a maior colheita Que a gente pode ter Numa cidade Ou seja Todos se convertem Todos se convertem Queridos Imagine que você Participou de um processo Seletivo Imagine que você Fez um vestibular Para entrar em uma universidade Imagine que você Entrou Para uma academia Porque você está Precisando cuidar Do seu corpo Se você está Num lugar Com o coração Em paz Se você está Num lugar Porque você está Ali Com o objetivo Correto Ei Deus te colocou Aí Fica em paz Deus Vai te honrar Deus Vai te abençoar Deus Vai te tratar A não ser que você esteja Num lugar por vaidade Você está num lugar Por ganância Você está num lugar Que não deveria estar Esse é o grande problema O problema é que Às vezes Estamos em amizades Que não deveríamos estar Tem muito jovem Das nossas igrejas Que estão ouvindo mais Os colegas da faculdade Ouvindo mais Às vezes Uma pessoa Que o influencia Do que Os seus pais Do que os seus pastores Do que as pessoas Que têm algum tipo De responsabilidade Por sua vida Diante de Deus Mas não Você prefere ouvir O Zé Ruela Da esquina E aí o Zé Ruela Fala para você A vida é curtição A vida é isso A vida é aquilo A Bíblia está ultrapassada A igreja Não está entendendo O mundo mudou É mentira É mentira Um dia desse Eu vi um relato De uma jovem Que foi criada Na igreja E ela falando Ah porque Eu conheci uma pessoa Que me ajudou muito A compreender o mundo Falei Meu Deus do céu Não ouviu família Não ouviu pastores Não ouviu servos de Deus Decidi ouvir um colega Zé Ruela Da faculdade E acabar com a vida Deus do céu Onde está a cabeça Dessa pessoa Nós precisamos entender Que temos que estar No lugar certo Alguns Não deveriam estar Com esse envolvimento Sentimental Esse namoro Seu aí Porcaria de namoro De 0 a 10 O seu namoro É menos 10 Mas você insiste Ah é pastor É porque isso aqui é É que a gente Transa E aí A gente já tem Um vínculo E aí As nossas famílias Já se conhecem E aí Que eu tenho Um laço de alma Com ele Gente Eu conheço alguém Que tem a tesoura santa Para cortar Laço de alma A tesoura santa Ele vem Corta esse laço Você sai Dessa agonia De vida Para ter uma vida Bela Uma vida feliz Eu soube de uma jovem Aquela jovem Tinha um namoro Assim Horrível O cara não dava valor Nenhum Para ela Nenhum O cara estava assim Como Pô Mó sorte tua Que me tem Todo mundo falou Você gosta muito mais dele Do que ele de você Todo mundo falou Todo mundo falou E depois que casa Aí divórcio é um problema Aí tem que lutar Pelo casamento Então todo mundo falou Não entra nessa Não entra nessa Mas ela falou Não Depois que casar Vai melhorar A gente marca a data Para as coisas acontecerem Infelizmente Aquele homem Podia mudar Depois do casamento Podia Pode mudar Qualquer momento Qualquer um Que pode mudar Hoje É só uma decisão Em Deus Eu quero isso Orar É Bíblia Buscar Ficar perto da família Pode mudar Mas aquele homem Não mudou E aquela moça Sofreu tanto 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 Por quê? Porque ela estava Onde não deveria estar Aquele namoro Não era de Deus Quantos aqui Que estão em negócios Você está Onde não deveria estar Quantos aqui Estão fazendo uma coisa Trabalhando com uma pessoa Que não te paga as coisas Não assina a sua carteira Não te dar seus direitos Não te dar o décimo terceiro Não te dar nada E você fica trabalhando aí Achando que um dia Ele vai Te tratar bem Não vai Não vai Está te dando calote O tempão Vai te dar mais calote Não vai A bola de neve Está aumentando A pastor Me ofendeu Porque eu estou fazendo isso Com alguém Não faz isso não Não faz isso não Faz isso não Porque essa pessoa Vai te botar na justiça E com direito Vai te botar Com direito Ah vou ficar chateado Porque combinado não é caro Combinado não é caro Não tem combinado Você está fora da lei Você combinou fora da lei Combinado não é caro A lei é maior Do que a sua percepção Por favor Vamos fazer o certo Fazer o certo Você não deveria mais Estar numa aliança errada Às vezes uma sociedade E o teu sócio Está fazendo coisa errada Na hora que a lava jato chegar O teu sócio Já está lá em Bahamas E você Tranquilo em casa Andando de cirola E o japonês Na sua porta Gente Quando eu fazia Faculdade de informática Lá na PUC 18 a 19 anos Eu era líder Da juventude da igreja Eu era dedicado Na igreja Eu era convertido E toda semana Tinha festas Lá na PUC Toda semana É festa da psicologia É festa da administração É festa da engenharia É festa do direito É festa disso É festa da... Toda semana Sexta-feira então As meninas aí Pensa numa revoada De menina bonita E eu convertido Os meus hormônios não Eu servo de Deus Os meus hormônios Incrédulos 18 anos 19 anos E aí Eu Determinei o rumo Da minha vida E não meus hormônios É aí Eu Passei a faculdade inteira Eu não fui Em nenhuma festa Sexta-feira Eu saia de lá Ia pra casa Pastor Por quê? Porque você É forte É um homem de Deus Não querido Porque eu sou fraco Eu sou homem E como homem fraco Eu decidi Fugir do pecado Porque a Bíblia diz Que quando sou fraco É então sou forte A Bíblia diz Que quando você Entende sua humanidade E luta contra sua humanidade Deus vai te honrar Deus vai te tratar Agora se você acha Que você pode Na boate Namorar qualquer pessoa Ir pra qualquer lugar E você vai ser forte Você está se enganando Você está se enganando Você acha que você aguenta Qualquer proposta financeira Qualquer uma Alguém fala assim Cara Ó Eu tenho um dinheirinho aqui Vou botar um milhão Na tua empresa Vou botar uma lavada Nesse dinheiro aqui Que é o dinheiro da propina Não sei o que lá E você acha que vai resistir Até onde você resiste Você não sabe Se você não está fiel em Deus Uma hora Vem uma proposta Arrebenta você Eu não vou te visitar não Você Cadastra Todo mundo está aqui hoje Quem está aqui Está avisado Estou brincando Eu te visito Levo maçã Mas melhor não ir te visitar Assim ou não Gente A gente precisa ser claro Com essas coisas Nós precisamos saber Se nós estamos No lugar certo Segundo O inesperado Não vai te abater Se você for maduro Para saber que na vida Ninguém vive só de bonança O inesperado Não vai te abater Se você for maduro Para saber Na vida Ninguém é só colher de chá É só mamata É só redinha balançada Falando Falando Ô meu rei Traz para mim Não é assim Não é assim não A vida Tem inesperado Para todo mundo Todo mundo Passa uma luta Todo mundo Enfrenta uma circunstância Todo mundo Chora uma lágrima Todo mundo Agora Tem gente que não Acha que ele está Acima do bem e do mal Agora dá uma olhada No versículo 8 Versículo 8 É interessante Diz assim O versículo 8 Quando os filisteus Ficaram sabendo Que Davi tinha sido ungido Rei De todo Israel Foram Com todo o exército Prendê-lo Gente Com todo o exército Com todo o exército Gente Que coisa tremenda Era para Davi Falar assim Senhor Eu não pedi para ser rei O senhor Me coloca como rei Eu estou aqui Numa boa O rei de tiro Me mandou as coisas Para eu fazer o palácio Eu estou sendo homenageado Resolvi até fazer mais filho Estou fazendo uns Piazinhos bonitinhos Uns gurizinhos bonitinhos Eu estou aqui fazendo filho Agora senhor De repente De repente O que acontece Eu estou correndo risco de vida Eu não te pedi nada O senhor que me botou nisso E agora eu vou ficar aqui Correndo risco de vida Vou ter que ir para a batalha Não estou entendendo senhor Não Davi Não fala isso não Ele sabe que o inesperado Faz parte da vida De todo mundo Você não é melhor que todo mundo Para você ficar isento de problema E você não é pior do que todo Ninguém Para você também Não ter problema O problema Ele é problema Mas ele também é ajuda O problema Ele é problema Ele é dificuldade Mas ele também é solução Porque se não fosse problema Talvez você fosse insuportável Talvez se não fosse o problema Você não pediria ajuda de ninguém Talvez se não fosse o problema Você não estaria nem sentado aqui agora Buscando a Deus Às vezes o problema Ajuda ajuda a gente Sim ou não Ajuda a gente pedir ajuda Ajuda a gente reconhecer O valor da mulher Que está do nosso lado O valor do homem Que está do nosso lado Reconhecer a importância Da família da gente Às vezes o problema Nos deixa mais humildes Mais ensináveis Ah meus queridos Eu sinceridade Acho que muita gente Ainda faz uma leitura Muito imatura Da vida Achando que Na vida de todo mundo Tudo é bonito Só na minha vida Que tem problema Quando você olha Para alguém aqui na igreja Que ele chega Com aquele carro Estaciona ali Aí desce Aquela mulher Bem arrumada Aquele homem Bem arrumado O perfume Cheiroso em dia As criancinhas Tudo bonitinho É muito fácil A gente falar Olha ali ó Só tem tranquilidade Só tem vitória Só tem prosperidade Minha vida Que é um problema Você está julgando Por aparência Você está sendo imaturo Cada pessoa Que desce daquele carro Traz junto de si Seus desafios E nós esperamos em Deus Que vençam a todos E que sejam muito felizes Mas nós não temos como garantir Que ninguém que busca a Deus Não terá dificuldades Cada pessoa que desce Cheirosinha Bonitinha Arrumadinha Família Todo mundo de mão dada Não quer dizer Que não tem dores na vida Ah meus amados irmãos Eu estava em Patinga A igreja cresceu Eu me tornei Uma pessoa conhecida Na cidade Eu me organizei Eu saia de casa Jogava bola Seis horas da manhã Eu adoro jogar bola Campim Gramadinho Filé Maracanã Jogava uma peladinha ali Tomava um banho Pá Ainda fazia uma sauna Se quisesse No clube Dali eu ia para a igreja Chegava na igreja Tomava um café gostoso Começava a trabalhar Deus olhou para mim E falou assim Tua vida está boa demais Está tão boa Que já está me incomodando Está muito tranquilo Você está comendo Muito pão de queijo Você está comendo Muito biscoitinho De polvilho Fritinho na hora Com cafezinho Sua igreja está crescendo Está muito bom Está me incomodando Aí o que aconteceu O que aconteceu É que Deus Me deu um desafio Um sonho De viver algo novo De me arriscar Foi quando eu vim para cá Hoje quem olha aqui Vê tanta coisa acontecendo Fala Puxa vida A igreja aconteceu Um monte de gente trabalhando Um monte de gente fazendo O melhor que o Senhor Passou Sim Mas não foi assim Desde o início Foi muita luta Foi muita dificuldade Por quê? Porque Deus olhou E falou assim Olha Todo mundo tem problema E é melhor você ter problema Pelo meu nome Que problema Pelo teu nome Terceiro lugar O inesperado O inesperado Não vai te abater Se você decidir Enfrentar seus desafios Ao invés de esperar Que eles te destruam O inesperado Não vai te abater Se você decidir Enfrentar seus desafios Ao invés de esperar Que eles te destruam O versículo 8 diz Que o exército Veio contra Davi Mas olha o que diz Mas Davi Soube disso E saiu para enfrentá-los Por que Davi foi enfrentá-los Gente? Por quê? Porque se eu brigo Com o exército Feliz teu perto de casa Ele joga uma flecha de fogo E queima as casas Dos cidadãos Da minha cidade Se eu brigo perto de casa Ele joga uma flecha de fogo E queima a plantação Do meu povo Se eu brigo perto de casa E eles conseguirem Me superar Eles atravessam Os muros da cidade E eles vão matar pessoas Eles vão estuprar as moças Eles vão matar os velhos Então Deixa eu brigar longe da cidade Que se acontecer alguma coisa Pior Ainda dá tempo Do meu povo tentar fugir Deixa eu brigar longe de casa Porque eu ainda tenho chance De lutar com eles Sem que eles destruam As plantações E as casas Das pessoas que eu amo E que eu lidero Então Eu não vou esperar O problema ser maior Eu não vou esperar O problema me destruir Eu vou para cima Davi tinha essa mania Quando que ele aprendeu isso? Você lembra? Quando você vai ver lá A história de Davi e Golias Você vai ver Que o Golias enorme Quase 3 metros de altura Ameaçando o Davi Dizendo Eu vou te matar moleque Tu vai ver só O que eu vou fazer contigo Diz a Bíblia Que o Davi Partiu para cima Do Golias Pode ler o texto Samuel 17 Você vai ver Que Davi Foi para cima do Golias O grandão Até falou Ué O pivete Vem para cima de mim Um moleque Vem para sair de mim Ele foi para cima Ele foi para cima Pegou uma pedra Rodou aqui Rodou aqui E o gigante Não está nem percebendo Rodou aqui Uma pedra pequena O gigante nem percebeu Que ela estava vindo Quando ela bateu Bateu no meio da testa Aí é coisa de Deus Aí é a mira fatal Aí é aquele tiro Que ou bate certinho Ou você está fulminado depois Se o gigante Pega Davi Depois já era Ele sabia Que problema Que você fica esperando Esse problema Ele pode Surpreender você Mais ainda Ele pode Passar por cima de você Esmagar você Você tem um problema Você tem que trabalhar Seu casamento está ruim Oh vamos trabalhar agora Não espera a mulher falar Estou indo embora Ou o marido falar Não aguento mais Não Você está com problema Com a sua sogra Coisa muito rara Você tem que fazer Dessa sogra Sua mãe É agora Fazer dela Uma pessoa Que faz parte Do seu ciclo De amor De carinho É agora Não esperar Ela ficar traumatizada E daqui a pouco A filha Tomando as dores Da mãe O inferno Se instalou Você está com problema Financeiro O que você ganha Está sendo menos Do que o que você paga Você está esperando o que? Você está esperando o que? Acabar a reserva toda Para aí você fazer alguma coisa? Vai fazer Um bolo fit Vai fazer um biscoito fit Vai fazer um negócio fit Tudo que é fit Está vendendo Fit Vai Vai inventar um negócio De rúcula Vai inventar um negócio De De que mais? Sem glúten Agora tudo Sem glúten Ninguém sabia disso Do glúten Ele estava lá Ninguém falava dele Agora tudo é glúten Sem glúten Não glúten Gente Vamos lá Vamos empreender Vamos avançar O que não pode É eu ganhar X E eu pagar 2X Quando acabar a reserva Vai acabar a tranquilidade Uma pessoa ficou desempregada Recebeu a indenização Sabe o que ela falou para mim? Ah pastor Vou tirar uns meses de férias Depois eu procuro emprego Falei Pelo amor de Deus Não faz isso não Faz isso não Mas como assim pastor? Eu estou muito cansado Querido Olha só Tira Tira duas semaninhas Vai procurar emprego O negócio está difícil O negócio não está simples não Você vai Para tirar uns meses de férias Quando acabar o seu dinheiro Você vai procurar emprego Se o emprego não aparece logo Você vai ficar desesperado Vai na luta Aproveita para procurar emprego Enquanto tem um Queré que quer no bolso E outra coisa Economiza esse Queré que quer Tira 15 dias Mas tira 15 dias No Airbnb Bem baratinho Meu filho Não vai bater o chique não Segura a onda Porque esse dinheiro É a sua garantia De tranquilidade No processo de transição Em quarto E último lugar O inesperado O inesperado Não vai te abater Se você ao invés de se abater Aprender A consultar E obedecer A Deus O inesperado Não vai te abater Se ao invés De se abater Você aprender A consultar E obedecer A Deus O que que Davi fez? Dá uma olhada No versículo 10 Quando ele viu Que o exército vinha Ele falou Vamos lá A gente vai ter que ir Para frente deles E aí No versículo 10 Davi faz uma coisa Muito linda Diz o texto Assim Davi perguntou a Deus Devo atacar os feristeus? Tu os entregarás Nas minhas mãos? O Senhor Ele respondeu Vá Eu os entregarei Nas suas mãos Meus irmãos Olha para mim aqui E preste atenção No que eu vou te falar Na vida A gente comete Alguns erros Que a gente não deveria Cometer Sim ou não? Na vida A gente prioriza O que não deveria priorizar Sim ou não? Eu muitas vezes Priorizei O que não deveria priorizar Fiz o que Poderia deixar Para depois É assim Não tem ninguém Perfeito aqui Não tem ninguém Não tem ninguém Que é perfeito Como marido Como esposa Como pastor Como filho Como pai Não tem Se você Porque sua família Parece perfeita Você acha que você é melhor Que os outros Cuidado Porque você ainda vai ter netos Cuidado A gente as vezes Pega uma área Da nossa vida Financeira Familiar Que está indo muito bem E a gente fala assim Sucesso para mim É isso Pois para outros Sucesso é outra coisa Não é bem isso não As vezes você está Cantando vitória Em cima daquilo Que você tem de bom E tem uma outra área Da sua vida Que quando vier Destrói tudo Então Ninguém aqui é melhor Que ninguém E o grande segredo Da gente Na vida É a gente aprender A não pedir para Deus Abençoar As nossas decisões Mas a gente consultar Deus E obedecer A sua decisão Pastor Isso não é fácil Não, não é fácil não Sabe por quê? Porque a gente não consulta Para nada Aí de repente Você consulta uma vez Você nem entende A resposta Se você não desenvolve Intimidade Você não percebe O que Deus está dizendo Muitas coisas na vida A gente só entende Quando A relação de intimidade Se estabelece Eu quando A minha esposa Não gosta de uma coisa Eu percebo logo Ela não precisa falar Quando eu não gosto De uma coisa Ela percebe logo Que eu já falei É assim a vida A gente conhece o outro A gente entende o outro Pela intimidade O que eu estou querendo dizer Para a minha igreja amada Para cada pessoa Que pela internet Está me assistindo agora É o seguinte É que nós precisamos Aprender a desenvolver Uma coisa chamada Planejamento com Deus Em que eu leio a palavra E eu oro pedindo Deus Sobre esse assunto Me dá um sinal Nós não podemos viver De uma vida de emergência Em que a gente decide tudo E resolve tudo Em três segundos Em dez segundos Em que a gente Não se respeita Não se dá tempo ao tempo Não Isso não pode ser assim Nós temos que ter tempo Na nossa vida Para a gente ouvir Deus Gente Se você ouvir Deus E obedecer o que Ele disser Você vai ganhar Muito mais tempo Porque você não vai ter que ficar Consertando os problemas Que vão acontecer Você não vai ficar Num hospital Fruto Das consequências De uma decisão equivocada Você não vai Para uma bangu oito Fruto De uma decisão Profissional Equivocada Deus quer te levantar Deus quer fazer você prosperar Deus não tem Nenhuma honra Na tua desgraça Deus não tem honra Na tua falência Deus não tem honra Na tua perda Não Deus quer que você Prospere Agora A fase na vida Que você passa Pelo inesperado Para você mostrar Sua fé E consultar a Deus E falar Deus O que o Senhor Diz Eu vou fazer Quantos que estão aqui Que na verdade Você até vem na igreja Dá uma oferta Mas você vive Para você Você quer que Deus Abençoe A vida que você Idealizou Com a casa Que você idealizou Com o carro Que você idealizou Com as viagens Que você idealizou Com a roupa Que você idealizou Com os projetos Que você idealizou Você não está aqui Para consultar a Deus Fala Deus O que o Senhor Espera de mim Pastor Eu sou um empresário Tá E se Deus Quisesse que você Fosse Montar Uma fabriqueta Lá no interior Do Nordeste Para poder ser O maior pregador Do Nordeste Uma reviravolta Do Nordeste Você mudaria Pastor Acho que Deus Não falaria isso Talvez não Mas se você Também não consultar Nunca vai saber E se você Não tiver intimidade Para entender Ele pode até falar Que você não vai perceber Entenda que Deus Não vai atrás Mas na frente Das causas De qualquer servo fiel É interessante Que quando o povo Veio O Filisteu Veio contra Davi Deus falou assim Em vez de ir de frente Faz o seguinte Dá a volta E fica esperando Eles perto Das amoreiras Quando eles Começarem a pisar O barulho Dos galhos Das amoreiras Vão avisar vocês Que eles estão chegando Aí vocês saem E fazem uma emboscada Inesperada Para os filisteus E vocês terão a vitória Deus deu uma estratégia A um homem Que orou Quando Josué Estava diante de Jericó Senhor As muralhas São fortes São largas Carros De guerra Passam por cima Da muralha Para lá e para cá Três carros de guerra Ao mesmo tempo Olha a grossura Da muralha Ela é grossa Como que eu entro Aí Senhor Para tomar a terra Prometida Como que eu venço Jericó Deus falou Deus deu a estratégia Deus orientou E as muralhas Caíram diante De Josué O meu chará É assim É assim Se Deus é uma estratégia Essa mulher Volta a te amar Se Deus é uma estratégia Esse homem Vai ser doce Como o mel Se Deus é uma estratégia Seu filho vai voltar Se Deus é uma estratégia Sua família vai se unir Se Deus é uma estratégia Essa conta vai ser paga Se Deus é uma estratégia Vocês vão prosperar Mas sem perder o coração Dependendo de Deus Amando a Deus E promovendo o reino de Deus Porque o grande segredo De ganhar muito dinheiro É investir mais no reino Ganhar muito dinheiro Para ter no banco Isso não tem nada a ver com Deus O grande lance Da pessoa ganhar muito dinheiro É ela investir muito No reino de Deus Deus não tem outro caminho Para quem ganha muito dinheiro Não tem outro caminho É ela investir mais no reino Fazer mais no reino Porque a única coisa Que garante galardão Não é o dinheiro da conta É o dinheiro no reino O Deus todo poderoso O Deus todo poderoso Só entende o dinheiro Que você investe no reino O dinheiro que você investe em você Deus não está entendendo não Ah, eu estou comprando Um carro tal Ou a moto tal Ou um tênis de 10 mil reais Deus não está nem aí para isso Agora o que você investe no reino Opa Investiu 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 Todo investimento no reino Deus vai fazendo a multiplicação Vai botando juros E correção monetária E um dia Você vai recuperar isso Do seu galardão celeste É Bíblia isso É palavra de Deus Nós estamos às vezes Querendo rentabilidade na terra E esquecemos Da rentabilidade Mais poderosa do mundo O melhor investimento Que não é bolsa de valores Não é ouro Não é dólar É Deus Ah, meus queridos Não pergunte a Deus Se você não quer ouvir Algo diferente Do que você acha Não peça para Deus Te dar uma direção Se você não tem humildade Para obedecer O que Ele vai dizer Mas se você quiser Ser feliz na vida Aprenda a ter tempo com Deus Consultar Deus E obedecer a Deus Curve a sua cabeça Aprenda a ter tempo com Deus